Vamos louvar o senhor com louvor aí? Folha Seca Eu comparo a vida de um homem sem Deus Com a folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Se o viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turvados, sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problema, tão desanimado Meu vivo e tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra cião Assim vou cantando, almeja do céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar